É-me de medo, medo que tu sentes, que eu também senti e acredita que não foi pouco. Não podes é deixar que esse medo te consuma, que de alguma forma te envolva e muito menos que te impeça de te inscrever. A tua fé é muito maior que isso e é nisso que tu tens que te apoiar. Deus está à tua espera para o mês de missão que certamente fará muitas maravilhas em ti. O que é que estás à espera? Agora é a tua vez. Inscreve-te, vai, arrisca. Boa sorte. Indiferença. O maior pecado atual da humanidade é indiferença. Deixar de sentir com o coração a dor do povo e o irmão. É por isso que temos que partir para transformar a indiferença em algo mais. Para quem vai, mas também para quem fica. É deixando de lado a indiferença que realmente podemos fazer a diferença. Por isso vai. Saída. Uma igreja em saída da qual fazemos parte. O Papa Francisco convida-te por isso a ouvir-te o chamamento de Deus e aceitar-te a sua chamada. Sai da tua própria comodidade e atreve-te a ir às periferias onde todos precisam da tua ajuda. Tu és especial. Deus acha que tens alguma coisa especial quando eles mantêm. Por isso, atreve-te. Inscreve-te. Atreve-te a mudar o teu mundo mais que o mundo. Ir em ponto é renascer. É sem dúvida um grande renascimento interior. Nós vamos e quando voltamos, voltamos completamente diferentes. Parece que tudo está igual, mas a nossa visão perante as coisas, perante as pessoas, perante nós próprios, muda completamente. Ir, ir por ti, ir pela comunidade, ir por e com Deus, ir sem fronteiras, ir sem mentes. Dez cabeça, coração e és cristão, então só te falta aquela aventura para poder ir em ponto. A oportunidade, a oportunidade de conhecer um país novo, de viver novas experiências, conhecer outra realidade, de ir ao encontro do irmão, estar com o irmão, viver uma fé de forma diferente. Arrisquem, vale a pena. Relembrar. Se calhar, às vezes temos de ser relembrados que a missão mais longe existe e não é só vê-la de vez em quando. Naquelas imagens e vídeos muito giros que alguém tira ou faz. Por isso, se calhar, temos de relembrar que ela existe, temos de nos predispor a partir. E depois vai ser tudo espetacular. Disponibilidade. Todos nós temos que estar disponíveis para sermos instrumentos nas mãos de Deus. Para que quando partimos em missão, se faça à sua vontade e não à nossa. Imensidão. O amor de Deus é imenso. Foi este amor que foi partilhado em Caladula, que me acompanha todos os dias e que me levou a partir. Ouvi alguém dizer que na missão falta tudo menos alegria. Partir em missão é deixar tudo para trás para encontrar alegria. O amor de Deus é imenso. O amor de Deus é imenso. Legenda Adriana Zanotto